E olha só, uma antiga passagem de nível foi fechada em Votuporanga. Agora os moradores reclamam, estão dizendo aí que estão ilhados, né gente? O acesso mais próximo agora fica a mais de 1 km de distância. Dá uma olhada. Quem mora na colônia da Fepasa em Votuporanga está indignado, revoltado. Isso porque um muro foi construído no local sem que exista uma passarela para os pedestres que utilizam a via. A gente não é contra o muro, só que a gente precisa de uma passarela, para a gente ter o direito de ir e vir, que é o que estão nos tirando. Eles são vizinhos da linha do trem e guardam as fotos de quando os trilhos eram o quintal de casa. Contornar o muro não é tarefa fácil, principalmente para pessoas doentes e idosos. A gente está com essa esperança da passarela, mas até lá eles tinham que respeitar, nós somos humanos, né? Então eles tinham que respeitar a nossa passagem. Até uma ação na justiça foi proposta para tentar resolver o problema. O que está acontecendo é que estão barrando já há algum tempo esse direito de ir e vir com medidas que só causam mais transtorno ainda. Na verdade, a lei que tem de beneficiar o bem-estar da população, a Constituição, que no seu corpo sempre diz que a função social da Constituição é promover o bem-estar da sociedade, está promovendo o verdadeiro caos e o verdadeiro pesadelo para os moradores aqui da Fepasa. Os moradores não entendem porque em outras cidades existem cancelas em passagens como esta e aqui a solução encontrada pelo poder público foi fechar a rua, o que deixou a todos no bairro descontentes. Porque não deixou para fechar quando fizesse a passarela. Os que não tem carro são os que mais estão sofrendo. Tem os cadeirantes, os idosos, tem os outros pessoal que moram sozinhos e tem que dar volta no escuro. A passagem que os moradores utilizam é essa. Além de distante, a noite é escura e perigosa. Ivanilde sofreu um acidente de moto há poucos dias passando aqui e espera que a prefeitura tome as devidas providências. Eu fui passar por lá, fizeram uma estrada, um desvio, fechou de pedra, aí eu caí de moto, a moto escorregou, não consegui segurar. Então fica muito complicado mesmo. Essa passagem aqui, quantos anos tem essa passagem? Agora que foram fechar, por quê? Né? Que difícil. Essa pergunta que a telespectadora fez, nós também fizemos a rumo à LL, que é responsável pela ferrovia. Eles informaram para a gente que construíram o muro por determinação do Ministério Público e que o objetivo é assegurar o trânsito seguro da população. A empresa também disse que a obra não isola os moradores, já que existe uma passagem para a travessia e é somente por ela que a transposição da linha deve ser feita. Já a prefeitura informou que várias melhorias já foram executadas ali no local, onde existe a passagem como asfalto e iluminação. Além disso, falou que vai instalar redutores de velocidade dos dois lados da ferrovia e também vão fazer ali o calçamento, ou seja, construir calçadas para que os pedestres possam passar.